Acha que é só o rico que vai se dar mal na reforma Bozo da Previdência? Achou errado, otário! Seguinte, galera, a galera defensora da reforma Bozo da Previdência fala que só os ricos vão se dar mal, porque os ricos recebem muito e agora eles vão receber menos e o trabalhador vai continuar a mesma coisa o que é uma mentira, tá galera? É mentira porque a maioria dos trabalhadores brasileiros não se aposentam com a aposentadoria normal eles se aposentam também pelo BPC, que vai ser diminuído não, vou falar a maioria, vai boa parte e a maioria que se aposenta vão ter que contribuir mais apesar de ter uma alíquota a ser diminuído, né? meio por cento eles vão ter que contribuir mais, por muito mais tempo então não vai valer a pena pra nós trabalhadores e nós perdemos o PIS, beleza? não vamos esquecer disso, que vocês estão tirando o meu PIS continuando isso aí a gente vai lá e demonstra, mostra pra eles o gráfico mostra a última página da reforma da Previdência onde demonstra lá, bem claro que a maior parte da economia, né? eu não sei se eu consigo falar economia, vai mano porque eu acho muito bizarro você falar que você economiza em cima de um dinheiro que é uma pessoa que é miserável miserável assim, entre aspas, né? de uma pessoa que recebe até dois salários mínimos, tá ligado? é muita sacanagem isso, cara mas beleza, então a maior parte da arrecadação 83% da economia gerada pela reforma Bozo da Previdência vem das pessoas mais pobres vem de trabalhadores como eu que recebem menos de dois salários mínimos ou até dois salários mínimos e aí o que acontece? o cara fala assim, não aí vem um novo argumento não, desculpa aí eles apareceram com um novo argumento agora falando não é que, bem se economiza muito no RGPS é porque no RGPS tem muito mais trabalhadores e por isso que a economia aí é maior mas se você for colocar por cabeça aí quando os ricos pagam muito mais e aí eles colocam lá os números que o o rico vai estar perdendo não sei quantos mil reais da sua aposentadoria, né? isso, aquilo, outro, blá, blá, blá porém, todavia, entretanto o que eles não sabem ou eles ignoram ou fingem que não sabem dizendo que é uma cidade intelectual mesmo que existe um conceito, né? nem sei se eu posso falar de conceito se chama é... como é que fala? é... teoria do... do... da utilidade marginal decrescente tá? o que que seria isso? vamos imaginar que você ganha aí uma caixinha de bis e essa caixinha de bis tem que durar o mês inteiro entendeu? você ganhou uma caixinha de bis e tem um cara que ganha 50 caixinhas de bis pra durar o mês inteiro se nós formos comparar em bis o cara é muito mais rico que você beleza? e aí vamos fazer um corte nesse bis lembrando que você tem uma caixinha de bis então de você cortam 5 bis beleza? e do cara mais rico cortaram 5 caixinhas de bis o cara mais rico ainda vai ter 45 caixinhas de bis e você vai ter apenas né... 15 bis né? cada caixinha vem 20 bis entendeu? o que acontece? chega um ponto que você come bis que você fala assim mano, cansei de comer bis até eu que detono uma caixinha de bis sozinho de boa chega uma hora que eu falo mano, não quero mais bis tá ligado? eu enjoei de bis e é isso que é o valor né... o uso marginal né... a teoria do uso marginal decrescente e quanto mais você tem de algo menos utilidade aquilo tem pra você entendeu? então quando você é um cara muito rico menos o dinheiro tem valor pra você a sua utilidade do dinheiro diminui pra você eu espero ter explicado direitinho tá... caso vocês não tenham compreendido joga aí no Google tem umas aulas muito boas no YouTube a respeito disso então, ou seja a economia que eles estão cortando do trabalhador é de mil reais por ano então um trabalhador como eu da minha aposentadoria vai ser cortado mil reais por ano e de um grande trabalhador da pessoa que recebe muito dinheiro vão ser cinco mil reais por ano é óbvio que cortou mais deles porém mil reais da minha aposentadoria num ano cara, mil reais faz muita diferença pra mim compreende? porque eu vivo no limite o meu dinheiro não sobra o dinheiro desse cara aí que tá perdendo cinco mil por ano é troco de pão pra eles compreende? isso que é o uso marginal então eles ignoram isso sei lá, é surreal mas beleza tá valendo meu braço tá cansando gostaram da praia se Deus quiser estarei aqui de volta até a próxima fui hashtag payday site hum 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 hum